E essa nação tão amada, tão querida, ela é do Senhor Jesus. Podem me chamar de fanática, podem me chamar de louca, eu vou continuar louvando o nosso Deus, vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, Zanetti Rodrigues, vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares. E sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo pra ele, quando eu entro na sala dele e olho pra aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação. Irmãos, continuem oração por nós, continuem oração pelo nosso Brasil amado, as promessas do Senhor irão se cumprir, o avivamento do Senhor irá se cumprir no nosso Brasil, e nós seremos celeiros de bênção pra outras nações. Legenda por Sônia Ruberti